A CIDADE NO BRASIL Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e vamos para o vídeo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mesmo que algumas relações de família fiquem aquém do ideal, os cônjuges que se dedicam inteiramente um ao outro em Cristo podem alcançar amorosa unidade por meio da orientação do Espírito e a instrução da Igreja. Deus abençoa a família e tenciona que seus membros ajudem um ao outro a alcançar completa maturidade. Os pais devem educar os seus filhos e amar o Senhor e obedecer-lhe. Por seu exemplo e suas palavras, devem ensinar-lhes que Cristo é um disciplinador amoroso, sempre eterno e solícito, desejando que eles se tornem membros do seu corpo, a família de Deus. Crescente intimidade familiar é uma das características da mensagem final do Evangelho. Crescente intimidade familiar é uma das características da Igreja. Crescente intimidade familiar é uma das características da Igreja. Crescente intimidade familiar é uma das características da Igreja.